Opala 1983 Comodoro Coupé a álcool com ar e direção de fábrica. É o que eu vou mostrar para vocês em mais um vídeo aqui do Autos TV. Mostrando para vocês o Opala Comodoro Coupé, o duas portas nessa cor linda, um verde água, um cinza, era a versão mais cara à venda do Comodoro nessa época, ano de 1983. A GM tinha os seus modelos todos disponíveis a álcool, esse aqui é uma versão a álcool, quatro cilindros, só que esse carro é completo de fábrica e extremamente original, íntegro, como vocês estão vendo. Símbolo dos anos 80, uma época muito difícil para o mercado automotivo, não tinha importação. Os modelos eram bem antiquados, o Opala era um projeto dos anos 60, já tínhamos o Monza começando, o Escort começando, mas o resto eram carros antigos aqui no Brasil. Para a gente entender esse cenário da época, você tinha uma inflação enorme, extrema, o mercado automotivo numa crise sem precedentes, tinha algumas renovações, eu falei, o Monza, o Escort chegando, mas em geral os carros eram antiquados no Brasil, eram antigos, projetos antigos, o Corsair era antigo, o Chevette era antigo, o próprio Opala extremamente antiquado, a Vox estava renovando ali, Voyage, Gol, mas ainda tinha Fusca, ainda tinha muitos carros antigos, a Brasília tinha acabado de sair de linha. É um cenário assim, muito estranho para a época e quem tinha grana para comprar um carro desse, realmente tinha grana de verdade, um carro, duas portas, um carro com ar e direção de fábrica, ele tinha esses frisos, a famosa roda-ralinho. A primeira roda-ralinho, ele está com esse pneu radial GT Galaxy, mas eu já mostrei que o carro é extremamente íntegro e original. O pessoal da Zane Garage que trouxe ele para a venda, ele tem até adesivos da época, como a da marca OP, ele tem aqui os retrovisores BMW da época, que é um acessório ali muito popular nos anos 70, começo dos anos 80 e esse carro de tão íntegro, tão original, não vai dar para eu mostrar em detalhes, mas ele tem a marcação aqui ainda, isso aqui é do chassi do carro no farol, faróis originais, CBL, indústria brasileira, tudo no carro é original, grade aqui, o farolzinho, CBL auxiliar, Serra 2, mas olha a estrutura desse carro, pneus novos, eu vou mostrar para vocês mais detalhes agora na parte de dentro dele. Ó, porta, porta, você vê aqui como o carro é íntegro aqui, cinza, está vendo os detalhes de fechamento aqui do cinto, tudo nele original e esse interior cinza era uma opção também do Opala, nos anos 80, ali na virada, em 79 para 80, eles foram trocar o painel, na verdade em 80 para 81, eles trocaram aquele painel antigo da década de 70, para esse painel aqui que tinha linhas retas, o painelzão grande, mostradores grandes, era um painel completo, esse que era completo, ele tem temperatura do motor, ele tem o relógio quartzo eletrônico, vou mostrar mais perto para vocês, que era na época uma coisa de luxo, ter o relógio no carro, o mostrador aqui do velocímetro não tinha contagiros, ele tinha aqui para zerar o odômetro, as luzes espia, o afogador que você puxava aqui, vou explicar como funciona, seta e o volante novo, o volante da linha do Comodoro, que na época era aquele volante do Comodoro, olha aqui o acabamento cinza do carro e tudo, original, carro bem preservado, aquele acabamento interno dele, tudinho original. Seguindo aqui, o rádio, o motor rádio, eu tenho um Fusca com esse rádio, que é bem do início dos anos 80, auto reverse, é o Águia com 50 watts, acendedor de cigarro, fluxo aqui de ar, esse carro tem ar-condicionado, câmbio manual, 5 velocidades já, os 5 marchas, e ele tem uma trava carneiro, que era uma trava de câmbio para evitar o roubo, isso era muito comum nos anos 80, nos anos 90. Aqui você tem o porta-luvas dele, que não é grande, é pequenininho, e esses belos bancos aqui na cor cinza, você vê que são bancos originais, não foram refeitos, então o carro está assim num estado extremamente íntegro, das curiosidades aqui, o cinto passou a ser na coluna, eu tenho um Opala 79, o cinto aí embaixo, esse aqui vinha na coluna, que era uma nova obrigação aí da época, vê que aqui o interior, a parte dele é cinza até no teto, e assim, confessar para vocês que é um carro muito confortável de andar, a gente vai dar uma volta nele. Dá uma voltinha aqui com o Opala, cara, esse carro é uma delícia de andar, já dei uma voltinha, vou mostrar para vocês a percepção, carro com direção, com ar-condicionado, é assim, absolutamente lindo, lindo demais. Como ele é grandão, ele é bem macio, essa sensação desse tipo de carro, você realmente ficou no passado, não tem mais, é um carro que, ele era referência nisso, e não era um carro tão grandão como tinha o Landau, a linha Dodge, tudo bem, não eram os mesmos motores, outra categoria, mais um carro gostoso de andar, mesmo sendo quatro cilindros, bem macio, passa por lombada, é um tapetinho andando, e num motor que não é grande e não é tão gastão, pelo menos na época não era tão gastão, e a álcool, combustível novo da época, ele tem bastante força, mesmo sendo só um motor quatro cilindros, e completo, a direção macia, ar-condicionado funcionando, o carro é realmente referência, assim, para andar, esse aqui está num estado espetacular, bem gostoso. O Opala ainda ficou o Coupé, ainda mais cinco anos em produção, ele parou ali no comecinho de 88, na verdade é 87 para 88, que parou a fabricação desse modelo aqui, já era um carro mais para quem tinha grana e era bem conservador, porque aí o Monza acabou tomando muito espaço do Opala, motor 2.0 mais eficiente, 1.8 também, era um carro que ganhou muito espaço na época, e o Opala foi perdendo seu espaço, virou diplomata, em 92 abriu mão ali, espaço para o ômega. Vou ficando por aqui, passeando com o Opalão, e a gente se vê em mais vídeos. Até mais! Tchau!